Depois de quatro meses fechada para a reforma, a unidade básica de saúde do Jardim Marabá voltou a funcionar hoje. Presta atenção, por que eu estou falando que o político, o administrador que não ouve o povo está fadado ao fracasso? Foi lá, reformou a unidade de saúde, mas os usuários criticaram o serviço que foi feito no prédio. A unidade básica de saúde do Jardim Marabá realiza até 400 atendimentos por dia. A área de abrangência inclui 13 localidades. A UBS vai funcionar com quatro clínicos gerais, um pediatra, um ginecologista e quatro enfermeiros. Um concurso programado para este semestre prevê a contratação de mais profissionais. O valor da reforma ficou em R$ 90 mil e a verba veio do governo federal. Foram 120 dias em que os usuários foram encaminhados a outras unidades básicas de saúde. Esta UBS foi inaugurada em 1988 e a última reforma tinha sido em 2001. Eram rachaduras, portas, janelas, telhado, várias estruturas que já estavam necessitando de uma troca. Mas a reforma não agradou muito os usuários. Foi inaugurado hoje a situação que está. E acho que aqui também tinha que ser coberto, porque a gente chegou que seis horas da manhã. Este mestre de obras que acompanhava a filha opinou sobre o serviço. Eu achei a reforma meio maquiada aqui. Se filmar ali aquela porta, ó, pintada sem fazer. Ali fora tem várias coisas. Tem uma grelha ali que não coube, deixaram erguida. A pessoa vai chegar no posto e já vai chegar caindo. Esta dona de casa aprova o atendimento, mas não a reforma. Quatro meses para pintar só e fazer o telhado só. Tinha que ter mais sala, tinha que levar mais esse posto mais para lá para atender melhor. Não gostei, não. Você quer que eu fale o quê depois disso? O que você quer que eu fale? Põe essa imagem aí para mim, ô Serginho. Pode encher a tela aí com essa imagem. Está estufando tudo ali, rapaz. Se você for considerar que pessoas idosas vão ao posto de saúde, tem uma grelha nojenta desse jeito aí, rapaz. Aliás, a prefeitura de Londrina foi condenada a pagar 18 mil reais, 15 mil reais, para uma senhora que caiu no calçadão há sete anos. Cinco, seis anos atrás. A prefeitura foi condenada. E presta atenção no que eu vou falar aqui. Ninguém gosta que eu fale isso aqui na televisão, mas vou falar porque é seu direito. Presta atenção. O povo tem que começar a entrar na justiça contra a administração pública porque as pessoas não sabem. Mas a administração pública tem responsabilidade direta e tem o dever. É a responsabilidade objetiva que se chama. Se uma senhora tropeçar e cair nessa grelha, ela vai entrar na justiça com 100% de certeza que ela vai ganhar uma indenização da prefeitura. Pelo machucado que ela teve. Pela roda quebrada do seu carro no buraco que a prefeitura não arrumou. O povo tem que entrar contra, sabe por quê? Daí quem sabe os caras tomam um tento e fazem o dever de casa. E fazem o dever de casa. Isso vale para todos os prefeitos que passaram por aí e que lembraram mais de roubar e menos de fazer as coisas. Sabe? Agora é lógico que vai sair o dinheiro do povo para pagar a indenização para aquela senhora de 15 mil reais. Porque ela ficou um ano e meio parada sem poder trabalhar, sem poder procurar emprego. Porque se arrebentou toda no calçadão. Então tá aí, ó. Comentário que eu tinha para fazer, aquela matéria da rotatória serve exatamente para esse caso do posto. Foram lá e pintaram o posto, uma porta toda podre, toda bichada, como apareceu ali. Aí você quer que eu fale o quê? Tem as palmas aí, paraíba. Tem gente achar as palmas para mim? Como tem gente que acha ruim, diz que eu sou maldoso com a administração, quando eu falo desse jeito aqui. Vamos aplaudir então a pintura do posto e a rotatória. Ajuda aí, Gigi! Ajuda aí! Ajuda aí, Julinho! Palmas para a administração! Que coisa linda a reforma do posto! Só queria saber se gastaram mais com a tinta ou com as bexigas que puseram na porta para inaugurar? É? É, brincadeira, rapaz. Vamos bater palmas. Então, palmas, 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 palmas. Palmas. Tem gente que acha que eu sou maldoso. Vamos bater palmas.